Música Da mesma forma como eu disse que a apneia obstrutiva do sono traz sérias consequências para a saúde, o ronco simplesmente, ainda inicial, sem a presença da apneia obstrutiva, ele ponde e é um fator de risco altíssimo para a aterosclerose das carótidas, ou seja, o entupimento dessa artéria, fazendo com que o paciente tenha muito mais chance de desenvolver ou iniciar um problema, uma alteração cardiovascular. Por isso que é tão sério, o ronco hoje não é mais um problema social, um motivo só de chacota, os amigos rirem de você, ele é um problema que incomoda o indivíduo socialmente, porque muitas pessoas deixam de estar com a família, de viajar com os amigos, porque sabem que está incomodando e, além disso, ele pode ser um fator crucial para prejudicar a saúde e a qualidade de vida do paciente ao longo de sua vida.